É assim, eu até tenho dúvidas, mas sempre a mim tá vindo pra mim treinhar dúvidas. Mas aixa não, aixa não, como é que eu percebi um coisa, papai, vou falar no Kuma, e vou falar no Manga nosso que é Garandis, como é que eu falei, que é Garandis, fala. Aixa é Garandis, falou, Garandis, falou, Garandis, falou, o que isso que tá fazendo? Não, aixa, bom, eu tenho que repetir a parte, vamos por esse vídeo, como é que eu falei, e vai raro, repitem a parte, repitem a parte, vou falar grãos, como é que é? Mas aixa, eu quero lembrar como, na Guiné é só altura e ao contrário, na Guiné é só tolha pato pari lagarto, lagarto pari gato, gato pari rato, rato pari gato no esquerdo, eu vou te falar uma pista pari pis, não como é, aixa, pisca poli pari pis na Guiné, não é que eu não sei que é coisas como pis pari pis, pisca pari pis, e a batalha muro pari vaca, vaca pari paco, uma valentinha, não sei o que é que, você só não é brincar com a gente, vai se brincar era, hein? Olha, não é, tu sempre brincar, vai te falar pis pari pis, e logo vou sofrir, tchau, não é um relacionamento, aixa, meu sofrir tchau, vou sofrir, hein? Então, com o senhor afirmativo, ah, ah bom, música, fui pessoal, ah, música, boa amor, vou falar para a mena, vou falar que é, vou falar música, o que é? Eu quero uma visão, que eu vou pungar ua, minha amor temer, e, olha, nessa situação, nessa situação, o senhor garacé, o que é? Eu falo, como você, Feliz Músculo, o amor, o que é, mas ninguém se preocupa, tipo, ah, que lá, depois eu falo, você é o que é? Ah, ah, só falo, está na facinha, você é o, fingir o que é? Vou fingir que sou feliz assim